Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves e eu faço parte dessa luta. Essa luta pela valorização do aposentado e do idoso. Se você comunga com o meu pensamento que um país que não valoriza os seus idosos, ele se desfaz do seu passado e negligencia o seu futuro, então, coloca aí no comentário, eu faço parte dessa luta. Eu, como advogado, como cidadão, como pessoa, quero ficar idoso um dia. E quando eu estiver numa idade mais avançada, eu quero valorização. Hoje, com meu pai e minha mãe já idosos, eu quero valorização deles. E é por isso que a gente luta nesse canal, é por isso que a gente briga aqui na defesa do aposentado, do pensionista, do idoso, da pessoa com deficiência e do servidor. Então, junte-se à luta, porque é uma luta difícil. Eu brinco muito, principalmente nas lives, que esse canal é um dos piores canais que você poderia ter caído. Porque aqui a gente vai puxar a sua orelha de vez em quando, a gente vai falar alguma coisa do seu político de estimação e pode ser que você não goste, que aqui a gente trabalha com a verdade, escancarando a verdade pra você. E o pior, a gente vai acabar fazendo você trabalhar e trabalhar muito, cobrando o seu político, cobrando os deputados, cobrando os senadores, analisando projetos de lei, analisando tudo que afeta a sua vida. Então, talvez você caiu num canal tranqueira, mas é um canal tranqueira que tem muito amor pra lutar pelo Brasil. Um país que eu amo de coração e eu quero que seja um país justo e valorizado pra todos. Tá bom, mas não estamos aqui pra conversa afiada, não. Conversa afiada é na live. Deixa eu fazer um vídeo agora que vai trazer algumas verdades. Sabe aqueles vídeos que eu gosto de espregar a verdade na cara do povo brasileiro? É esse aqui. Então, vou dizendo desde o início, meu pequeno gafanhoto, se você tem político de estimação, assiste não. Agora, se você não tem político de estimação, não tem problema de que eu fale daquele que você ama quase que como um Messias aqui na Terra. Fica aí, porque hoje tem crítica nesse vídeo. Vou falar sobre três pontos importantíssimos aqui. Eu vou falar sobre dois vetos do presidente e duas sacanagens que a Câmara do Deputado fez com o povo brasileiro. Dos deputados e o Senado também, o Congresso, fizeram com o povo brasileiro. Eu vou falar sobre essas duas sacanagens conjuntas que colocam os políticos todos num mesmo balaio e joga pra vocês e vai mostrar pra vocês que houveram duas coisas graves. Mas que, por um lado, os bons políticos estão se aliando a nós e ganhamos apoio pra derrubar um veto muito ruim que aconteceu e que ferra a vida do aposentado brasileiro. E também vou falar com vocês aqui sobre o décimo quarto salário de aposentados e pensionistas. Dizer pra você o que foi que a Bia Kicis disse, a última da presidente da CCJ aqui. Você vai ficar sabendo nesse vídeo, combinado? Então vem comigo que a explicação que eu trago pra você é importante. Vem comigo na primeira matéria. Você já deve saber disso. Se você me acompanha no canal, você sabe que nós estamos lutando contra isso. Então é uma pauta que eu estou falando muito. No dia do aposentado, dia 24 de janeiro, o Bolsonaro deu um belo de um presente pro aposentado. E qual foi esse presente? Ele cortou 1 bilhão. 988 milhões, pra ser mais claro. 1 bilhão do INSS. Isso te impacta, pequeno gafanhoto? Ou se impacta? Pode ter certeza. Por quê? Porque esse corte no orçamento vai deixar o INSS tão precário, mas tão precário, que a previsão é que até o sistema do INSS, dos computadores, possa entrar em colapso. Segundo o Sindicato Nacional dos Aposentados, a fila dos beneficiários pode até dobrar. Hoje, no país inteiro, nós temos 1,8 milhões de pessoas, milhão de pessoas, esperando na fila. A ideia é que em um ano isso passe dos 3 milhões de pessoas. Só no estado, a previsão do Rio de Janeiro, só no estado, a previsão é de que mais de 72 mil segurados fiquem sem atendimento. É absurdo, é caótico. Eles argumentam que até o papel higiênico básico para os funcionários não tem. E, pasmem, tem funcionários que estão levando de casa papel higiênico, estão levando água, porque os bebedores não funcionam mais. E o presente do Bolsonaro foi esse corte de 1 bilhão na Previdência. Não gostou de que eu reclamei do presente do Bolsonaro? Sinto muito. Sinto muito para você. Eu estou aqui para expor a verdade. Se você apoia esse corte da Previdência de 1 bilhão, coloca aí no comentário. Não, eu apoio. Eu acho que aposentado tem mais é que se fuder mesmo. Perdão da palavra, mas já foi. Eu acho que tem que se lascar mesmo. Coloca aí. Se você apoia, coloca aí esse comentário. Agora, se você não apoia, junte-se a nós à derrubada desse veto. Nós não temos políticos de estimação e errou. Tem que reparar o erro. É simples assim. O aposentado não aguenta mais cortes e retirada de direitos dele. Mas nem tudo são só espinhos. A gente tem luta e a gente tem batalha por isso. Estou aqui no meu WhatsApp, e eu recebi aqui esse vídeo aqui de um grande senador, nosso querido Álvaro Dias, que está declarando apoio à derrubada do veto. Vem conosco. Olá, pessoal. Todos nós do Podemos, a bancada toda unida, nós estamos trabalhando para a derrubada do veto presidencial, que tira um bilhão de reais do orçamento da Previdência Social. Não é assim que se estabelece prioridade. O INSS atende à Previdência, atende à assistência social, está com a sua estrutura defasada, parte da estrutura paralisada. 1,8 milhões de brasileiros aguardam o atendimento do INSS. E retirar um bilhão de reais é uma irresponsabilidade pública. Por isso, estamos unidos pela derrubada do veto. Pessoal, só lembrando a vocês que nós estamos conseguindo o apoio dos partidos para a derrubada desse veto. Nós acabamos de ganhar o apoio do Podemos. Nós já estamos com o apoio do União Brasil. O União Brasil é o maior partido hoje, que é a união do DEM com o PSL. A maior bancada. Então, nós já estamos com o apoio para a derrubada desse veto pelo União Brasil. Estamos com o apoio do Solidariedade. Estamos com o apoio do PDT. E agora, com o apoio do Podemos. Tudo isso que nós estamos mobilizando, entidades estão mobilizando para a derrubada desse veto. Não podemos sucatear o INSS. Se isso acontecer, você pode ficar até sem receber o seu salário por colapso no sistema do Dataprev. Você que está esperando perícia você pode ficar sem perícia. Você que está esperando a fila vai ficar sem atendimento. E a gente não pode permitir. Tá bom? Vem comigo. Tem mais informação agora e mais crítica. Tem mais crítica agora. Ah, você já aguentou até aqui ou falando do seu político de estimação? Então, senta que vem mais. Senta que vem mais. Olha o que aconteceu. Essa matéria é de julho do ano passado. Foi apresentado um projeto lá na Câmara dos Deputados que dizia o seguinte. Olha, os pacientes com câncer têm direito a um tratamento via oral. Para fazer a quimioterapia de uma forma mais humanizada, esse projeto passou na Câmara, passou no Senado e foi aprovado. E foi para a mão do presidente da República. Chegou lá, o presidente da República vetou. Vetou, falou, não. Fazer com que os planos de saúde banquem tratamento de câncer? Ah, ah. Justificativa do presidente. É dar privilégio ao tratamento, à pessoa que está fazendo tratamento. Não podemos dar mais privilégios. É um privilégio para a pessoa que vai fazer o tratamento de câncer e um absurdo contra os planos de saúde. Vai causar colapso nos planos de saúde, reduzindo os lucros do plano de saúde. Duvida? Dá uma olhada no veto presidencial que o teor é esse. O absurdo é esse. Então, Bolsonaro, em julho do ano passado, vetou. E de julho do ano passado até agora, os pacientes com câncer continuam sem tratamento. Combinado? Está entendendo? Está ok? Beleza. E agora, o Congresso Nacional teve uma chance de ouro de derrubar o veto anencefalo feito. Derrubar esse veto ridículo. E aí, o Congresso Nacional, como sempre, faz justiça com o cidadão brasileiro. Só que não. E aqui, eu tenho que abrir aspas. O que aconteceu? O Senado derrubou o veto. Falou, não, os pacientes com câncer têm que ter direito a tratamento, sim. Os planos de saúde já têm lucros milionários. Eles que arquem. E a Câmara dos Deputados, não, aí não. Tadinho dos planos de saúde. Deixa os pacientes com câncer lá de lado. Eles já têm muitos privilégios. E a Câmara dos Deputados ontem, vergonhosamente, derrubou, derrubou ou não, manteve o veto do presidente que obrigava os planos de saúde a cobrir o tratamento domiciliar. Ou seja, tratamento com câncer, pacientes com câncer que tinham o direito domiciliar se essa lei fosse aprovada, não terão mais. Os planos de saúde, os poderosos do Brasil, bancos, planos de saúde, grandes empresas, continuam mandando no presidente e no Congresso. É simples assim. É só você ter noção. É só você entender que é assim. E foi derrubado o veto. Foi mantido, perdão. Foi mantido o veto e não poderá acontecer essa lei mais. Perderam. Infelizmente, perderam. Mas o Congresso continuou trabalhando. Deixa eu só colocar um aspas aqui. Eu já tinha até esquecido. E eu tenho que tirar o chapéu para quem faz suas vezes. a Rejane Dias fez uma postagem no Instagram e colocou aqui. Como eu voto o contrário, o Congresso infelizmente manteve o veto do presidente sobre o PL que determina que os planos de saúde passem a cobrir os gastos de usuários com quimioterapia oral. Um retrocesso e uma dose de desânimo para milhares de pacientes com câncer no Brasil. Presidente da República, Congresso Nacional. Com esse ato vocês muito me envergonham. Dá vergonha de ser brasileiro ao ver esse ato. Ainda mais com a notícia que eu vou trazer agora. Manteve o veto porque achou que é muito privilégio tratamento domiciliar para quem tem câncer. mas é uma injustiça pagar para as emissoras manter o direito do benefício fiscal às emissoras. Isso tem que acontecer. Peraí, vou te explicar. O Congresso derrubou o veto do Bolsonaro para garantir compensação fiscal às emissoras. O que isso quer dizer, doutor Santos? Calma que você vai entender. O que o Congresso Nacional fez? fez uma lei voltando à propaganda partidária. Presta atenção. Propaganda eleitoral obrigatória é uma coisa. Propaganda partidária é outra. É dois benefícios. Um para os políticos e um para o partido. Tá? Então, Congresso Nacional fez a lei voltando à propaganda partidária que tinha sido eliminada em 2017. A lei chegou até o Bolsonaro e o Bolsonaro falou, olha, tá ok, tem que ter propaganda eleitoral mesmo, partidária. Aprovou a propaganda partidária. Mas falou o seguinte, olha, só que aqui tá falando que as emissoras poderão compensar em impostos, ou seja, não vão pagar impostos se elas fizerem a propaganda eleitoral. Só pra você entender. Fez a propaganda partidária na emissora. O horário daquele canal vale X. Esse horário vale um milhão de reais pra poder usar aquele horário. Ele vai pegar esse um milhão de reais e descontar em imposto. Ou seja, ele tá ganhando. Se a Globo pegar todas as propagandas eleitorais, ele tá pegando todas as propagandas e ele vai receber por tudo isso, porque ele vai abater imposto. A mesma coisa é se a Jovem Pan pegar. Então o que que o Bolsonaro fez? Ele simplesmente falou, olha, se eu aprovar isso aqui eu sofro impeachment. Eu não posso aprovar porque não tem demonstração na receita. Vou aprovar a lei, mas não vou autorizar eles a baterem dinheiro. E voltou pro Congresso Nacional. E coincidência, lá no Congresso Nacional juntou a turminha toda do Bolsonaro, da oposição, até o Marcelo Van Hatton do Novo que diz que é contra privilégios, até a galera do Novo que é contra 14º privilégio, até a galera do Novo que é contra a margem social privilégio. Ah não, mas as empresas, as emissoras não podem arcar com esse custo pra beneficiar a população que vai saber o que os partidos propõem. Não, não dá. Então derrubaram o veto, ou seja, agora você vai pagar caro em todas as propagandas partidárias que forem realizadas. E o Congresso derrubou quase que por unanimidade, beneficiando as emissoras, as amigas do rei. Jovem Pan vai se dar bem, viu? Globo vai se dar bem. Se você não sabe, a Globo é uma que está tendo dos mais benefícios agora com o Bolsonaro. Parou até de bater um pouquinho no Bolsonaro, se é que você não percebeu. Então, Congresso, no mesmo dia que ele fala que tratamento por câncer é privilégio, com o Bolsonaro, com o seu político de estimação, fala que tratamento para câncer é privilégio, ele fala que propaganda partidária não é privilégio e as empresas têm que abater isso nos impostos. Quem banca isso é você. pode ter certeza, tá bom? E por fim, vamos falar do 14º salário para aposentados e pensionistas. Outro privilégio que o Congresso odeia, né? Vamos lá. A deputada federal Bia Kicis em live falou que vai simplesmente ignorar qualquer um que diga de 14º salário para ela. Ela é a presidente da CCJ até março, então é bem provável que ela está jogando mais uma pá de cal e eu quero ver os defensores da deputada, esses canais do YouTube dizerem que ela não é a responsável. Depois de dizer que vai ignorar qualquer um que falar em 14º, parabéns deputada, você conseguirá ser senadora com o voto dos aposentados assim, pode ter certeza, pode ter certeza. Você disse que vai ignorar o pedido do povo brasileiro, você disse que vai ignorar qualquer um que falar sobre o projeto 14º, qualquer aposentado, e falou que os aposentados que cobram isso são mal intencionados. Não dá para entender como é que a gente continua votando assim, tá bom? Beijo no coração a todos vocês, obrigado por ter acompanhado esse vídeo, ficou um pouco mais longo, mas eu precisava escancarar essa canalice que existe na política brasileira. Beijo no coração e até o próximo vídeo.